O dia está clareando em Pontes e Lacerda. Agora, 5 horas mais 30 minutos, estamos bem aqui em frente à Madeireira LM e vai começar, dentro de alguns instantes, mais um importante pedal. Exatamente, nós vamos falar aqui com a empresária Edith, ela que ficou na UTI, muita gente fazendo oração, os médicos ali trabalharam muito bem e a mesma está retornando aqui ao grupo. E agora, após a internação, vai ser o primeiro pedal no seu retorno. Edith, como é que é estar aqui com a galera, as expectativas para este pedal após tudo aí que você passou? Então, primeiramente agradecer a Deus por este momento, que é um esporte que a gente gosta, é um esporte que nos proporciona muito prazer de ter um exercício, está muito bom. E foi uma das minhas vitórias da minha saúde, o que o médico falou. Se eu não tivesse praticado esporte, se eu não praticasse esporte, eu teria sido pior. Mas graças a Deus estou aqui, agradecer, igual falei, imensamente a Deus por isso, né? Agradecer a minha família, agradecer o pessoal do pedal que está aqui sempre com a gente, né? E é um momento muito emocionante pra mim estar voltando agora. Se Deus quiser, já já eu estou soltando as mãos de novo, as meninas. Agora, nesse retorno, mais ou menos quantos quilômetros você vai pedalar? Já tem um planejamento? Sim, a gente vai daqui até lá na... Por exemplo, os meninos falam na greva nossa, né? Uns 55 km, mais ou menos, né? É, 55 km. A gente já fez esse percurso várias vezes. Só que agora, o que eu estou fazendo é a primeira vez, depois que eu voltei, né? Mas se Deus quiser, nós vamos dar conta de chegar lá sim. Tranquilo. Bora lá. Beleza. Agora vamos falar aqui com algumas amigas aqui da Edith, que estão na expectativa. Olá primeiro, com a Márcia. E aí, tudo bem? As expectativas para o pedal, como é que é estar aqui junto com a galera? Bom dia a todos. Nós estamos muito felizes, né? De estarmos aqui neste pedal de comemoração à volta da nossa amiga Edith, que ela passou por complicações de saúde e ela é um milagre. Então, nós temos que agradecer a Deus pela vida da Edith e comemorar com esse pedal especial, onde nós vamos estar até ali na fazenda dela para confraternizarmos. Vamos falar aqui também com a Edna Bel. O que dizer deste momento o pedal acontecendo? Primeiramente, agradecer a Deus, porque só Deus meu sabe o que nós passamos entre Natal e Ano Novo com a situação da Edith. A Edith para mim não é uma amiga, a Edith para mim é uma irmã. Então, desde ontem que eu estava muito apreensiva com esse pedal que a gente vai fazer, mas é uma apreensão boa. dizer assim, obrigado a Deus por a Edith estar entre nós, por a Edith ter voltado, por a Edith estar aí forte, já trabalhando e principalmente pedalando conosco novamente. É agradecer a Deus e esse pedal de hoje é muito significativo. E também já é a comemoração do Dia Internacional da Mulher. No ciclismo, muitas mulheres pedalando, enfim, é aí um momento também de alegria pelo dia. Com certeza, esse pedal são duas comemorações. Primeiramente, a volta da Edith ao pedal e segundo o Dia Internacional da Mulher, que será terça-feira. Nós mulheres somos mulheres, aqui tem vários profissionais, mãe, dona de casa, empresárias. Então, essa junção de mulheres é muito legal e principalmente para que nós possamos ter um Dia Internacional da Mulher, de fato, representativo. O Dia da Mulher não é só dia 8, e sim todos os dias. Sabemos que nós somos mulheres, mães, profissionais, dona de casa, esposas, e que nós possamos ser cada dia melhores como ser humano e não somente como mulher. E a empresária Edith, a grande homenageada do dia, dia, ela ficou entre a vida e a morte, foi diagnosticada com aquela doença, Guilain-Barré. Ficou internada em Cuiabá, na unidade de terapia intensiva, e graças a Deus, ela vem se recuperando muito bem. E o pedal é uma forma de comemorar, comemorar a vida. O grupo saiu ali da cidade, da BR-174B, passou aqui pela MT-473, estrada do Matão, e estamos aqui no pé de galinha. O grupo vai descer aqui para esta estrada vicinal, vai até uma propriedade rural, já ali no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. A empresária Edith concluiu todo o percurso, que foi de mais de 50 quilômetros até a fazenda Água Limpa. Foi um trecho de muito barro, mas que no final veio a recompensa. O grupo passou o restante do dia, na instância, até o retorno para Pontes da Lacerda. Em ação, o grupo Burguesia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O culpa nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Viva Edith! Nós estamos aqui, Edith, graças a Deus! Tchau!